Eu precisava de jogar um pouquinho mais, só que aí não decidiram que eu tive poucas oportunidades, pode ser pela causa da lesão que não estava bem, que não estava bem fisicamente, mas aí para mim foi difícil, porque você voltar para o Brasil para jogar, o que eu mais queria era jogar, você ver que todo mundo falava a mesma coisa, porque você não joga, porque não tem explicação, entendeu? Mas eu passei, foi um tempo difícil para mim. Mesmo que tenha me tratado bem, né? Esse sinal é no quê, Djal? Dividida. Dividida do Resenha e ESPN. Justi, minha criança, vem aqui. Dividida dupla para a gente abrir aqui. Conca e Hernanes, os dois foram dirigidos por ele. Os dois foram campeões brasileiros, dirigidos por ele. Os dois já sabem quem é o primeiro participante deste quadro nessa noite. Pode rodar. Eu, como técnico, trabalhei com vários jogadores diferentes, ou seja, diferentes como jogadores acima da média e como profissionais, né? E esses dois que estão aí hoje, esses dois convidados, o Conca e o Hernanes, são esse tipo de jogador diferenciado. O Hernanes, eu acho que colaborei com a carreira dele, porque ele jogou em várias posições e eu acho que fixei ele como segundo volante e nunca mais saiu do time titular. E também lembrar o momento que a gente estava no Campeonato Brasileiro, acho que no segundo campeonato do Tri, numa situação um pouco mais complicada. E ele, no café da manhã, acho que no jogo contra o Palmeiras, cumprimentou todo mundo com os... Bom dia, campeões! Bom dia, campeões! E isso nos dava muita força, já que o nosso time mentalmente era muito forte naquela época. Ele deve lembrar disso. E o Conca é o outro, também, diferenciado. O cara que jogou o campeonato todo, não se machucou, não tomava cartões. É fora de série esse profissional. Só que uma coisa, né, que eu não gostava um pouco dele, é que ele não, como número 10, ele não entrava muito na área, né? E eu insistia muito pra ele entrar na área, né? E eu acho que deu certo. Ele começou a entrar na área e começou a fazer gols e foi decisivo pra gente. Valeu, Prijal! Valeu, Conca e Hernanes, um abração aí do coração. Tô vendo vocês aí todo dia na televisão. Parabéns, viu? Um abraço pros dois. Tchau, tchau! Mujiquinha! Mujica! Mujica! Esse parabéns, campeões brasileiros, foi depois de um empate no Parque Antártica, né? No Brasileiro de 2008. Dia seguinte, 2x2, sábado 2x0 pro São Paulo, já. Então, São Paulo tomou o empate do Palmeiras, mas jogou melhor que o Palmeiras, tava ali num processo de recuperação, reta final de campeonato. Aquele que o São Paulo tirou 11 pontos do Grêmio e tal. E o Hernanes, no café da manhã, do dia seguinte, já chegou cumprimentando todo mundo. O São Paulo ainda não era o líder do campeonato, tava na perseguição ao Grêmio. Parabéns, campeão brasileiro. Parabéns, campeão brasileiro. E aquilo marcou muito todo mundo, né? É verdade. Porque aquele jogo ali, eu joguei muito bem aquele jogo e o nosso time, assim, era pra ter sido um massacre, né? De repente, no final do jogo, o Palmeiras conseguiu empatar o jogo. Denilson fez uma fumaça naquele jogo. É verdade. Mas jogamos melhor, assim, a gente tava numa ascensão boa e jogamos muito, empatamos o jogo. E aí eu fiquei de olho no resultado do Grêmio. E assim, quando eu vi que os caras não ganharam, eu falei assim, é nosso esse negócio. E aí cheguei falando, bom dia, tricampeão brasileiro. É tri, né? Não era nem campeão. É, porque... É até hoje o tri, né? É. Seguidinho. Então, realmente, eu senti, senti, assim, pelo ambiente. Depois, o Grêmio tendo a chance de, né, de matar, ou seja, de ganhar o seu jogo. Eu acho que jogava em casa, não sei. Enfim, os caras vacilaram, eu falei, não. Tanto que a gente tá jogando, vai ser nosso de novo. Então, aí eu tive a ousadia de, antes de acontecer, falar, né, aquilo. Na Hotmart, eu já fiz mais de 9 mil reais. Apenas hoje, né, que faz, já fiz mais de 8 mil reais. E, sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer a sua primeira venda em 24 horas, sem aparecer e sem investir um único centavo. Toca aqui em Saiba Mais. Se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toca aqui em Saiba Mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho